Bem-vindos mais uma vez ao nosso quentinho amantes da quimbanda, já vai chegando aí, se inscrevendo, dando seu like. E hoje eu vou preparar pra vocês, deixar preparo pronto aqui, já algumas trouxinhas pra poder fazer inimigo, vizinho, dar aquela sumida. Tá ali a terra do cemitério, um pano roxo e preto, alguns pretos pra guardar, alho, pimenta e azogue. Vou bater, montar as trouxinhas e deixar à disposição aí, pra quem não tiver acesso à terra do cemitério, essas coisas. E o passo a passo pra quem quiser aprender como se livrar de um vizinho que te importuna. Então, vamos lá? Livrando dos maus vizinhos amantes da quimbanda. Vai batendo, vai pedindo, vai pensando, pra fazer uma prasta mesmo, com a terra, o alho, a pimenta, no final vou colocar umas gotinhas de azogue. Enquanto bate, a gente já adicionou o azogue, ó, essa gotinha prata, tá vendo? E vamos colocar o pó de queimação, misturar tudo pra fazer as trouxinhas, tá? Vai ser mais ou menos uma gota de azogue pra cada saquinho. Já vou deixar pronto na web loja, caso vocês precisem. Vai batendo a pimenta no alho, misturando na terra, misturando o azogue, o pó de queimação. Eu pus uma colherzinha de zorra aí pra ajudar vocês. Vai ficar muito forte, muito poderoso. Vou organizar o verdadeiro aqui, ó. Afasta mal o vizinho, vou organizar nas trouxinhas e já volto. Opa, olha aí. E a gente vai organizar nas trouxinhas roxas aí. Tá muito forte isso aqui, gente. É pra jogar em cima do telhado do seu vizinho, da sua vizinha, que você quer que muda, e aguardar. Gente, ficou pronta a trouxinha, então. Contra os maus vizinhos. Tá uma bomba, uma bomba. Eu vou deixar, dar uma secada nos pés de Exu. E vou passar pela mão do Exu, antes de eu pôr disponível aí pra vocês, tá? Pra vender. Mas tá muito forte, muito forte. E o passo a passo no canal Amantes da Quimbanda, em breve. Já na presença dos Exus aí, 5 Exus descer em terra vai ser passado pela mão do Exu. Pra ser outro pó, outra bomba bem falada. A nossa zorra foi bem falada. Agora, essa bomba aqui é a de 2021. É a bomba da vez. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.